Agora nós vamos voltar a falar do caso daquela garotinha, da menininha de 5 anos, que foi espancada pelo pai e pela madrasta. Isso aconteceu lá na cidade de São Miguel dos Campos. Eu vou voltar ao vivo agora com o repórter Alain Garcia, que nos traz informações dessa investigação. E o que eu quero saber do Alain, é que o delegado falou sobre esse caso, Alain. Os dois já foram identificados, estão presos. Em que pé está essa situação? Queria que você nos atualizasse. Boa tarde, Alain. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Exato, os principais suspeitos são o pai da menina de 5 anos e a madrasta. Eles são suspeitos porque o Conselho Tutelar de São Miguel dos Campos trouxe a informação para a polícia, prestou, ajudou ali no boletim de ocorrência, dizendo que a menina de 5 anos estava bastante agredida, sinais de agressão semelhantes a de uma pessoa torturada, só que a gente está falando de uma criança de 5 anos. Então, tudo isso colaborou para a polícia entender que o pai e a madrasta são os principais suspeitos de agredirem essa menina. Ela está na UTI pediátrica do HGE. O hospital informou que o estado de saúde dela é grave. O delegado que acompanha esse caso gravou um vídeo para a gente, trazendo mais detalhes dessa investigação e a gente assiste agora. Neste final de semana, tivemos o caso da criança que chegou desacordada com cidade de espancamento na UPA aqui da cidade de São Miguel dos Campos. Aí a UPA acionou o conselho e a polícia militar que, diante dos sinais de violência, trouxeram o pai e a madrasta da criança até a delegacia regional aqui de São Miguel dos Campos. A equipe platonista ouviu todos e deu voz de prisão ao pai e à madrasta. Ainda no final de semana, a juíza aqui da cidade converteu o flagrante em prisão preventiva. Mas no decorrer do dia de hoje, durante a semana, ouviremos demais testemunhas, familiares, vizinhos que possam ter ciência do fato. E ao final de todo o procedimento, vamos proceder o interrogatório novamente dos conduzidos. Aí temos dez dias para concluir o procedimento contado a partir da prisão. E ao final, remeteremos ao Ministério Público para possível e posterior denúncia ao Poder Judiciário. Existe a informação de que a mãe da criança está no Hospital Geral do Estado, no HGE, onde a menina permanece internada em estado grave. Então agora, Wilson, a polícia, como colocou o delegado, vai ouvir vizinhos, vai ouvir outros parentes, com certeza a mãe, para entender que tipo de relação a filha tem com o pai, tem com a madrasta, que tipo de relação também tem com ela mesma, com a mãe. Que tipo de relação, por que a criança estava naquele momento? Era um fim de semana com o pai ou vive com o pai? E a mãe acompanha durante finais de semana ou dias alternados durante a semana, como qualquer outra separação acontece. A polícia quer saber o papel de cada um nessa história e como essa criança chegou a ser violentada desse jeito. Vamos acompanhar essa investigação também. Eu volto com você. Muito bem, Alain. Importantíssimo isso que você falou, que é o que a polícia deve investigar. O que eu falei logo, inclusive, quando trouxemos a matéria, a história sobre essa situação grotesca, é que ela, além de ferimentos recentes, feitos recentemente, Alain, ela também tem marcas no corpo de ferimentos antigos, já cicatrizados, mas que foram de violência e de tortura. Então, se essa garota não ia para a casa da mãe, e a mãe não percebia essas marcas, e aí esse seu questionamento é muito importante, porque a gente quer saber o seguinte, essa mãe deixava essa menina um mês com o pai? Seis meses com o pai? Ou morava definitivamente com o pai? Qual é o papel dessa mãe? Ela tinha acesso a essa menina? É importante, e é isso que a polícia vai fazer, para tentar entender como tudo aconteceu, ouvindo, fazendo as oitivas, para robustecer esse inquérito cada vez mais, para que eu só espero que essas duas figuras que estão presas, que eu não posso chamar de ser humano, esse que se diz pai, e essa que é madrasta, que, enfim, eu não consigo entender como é que uma mulher, por mais que não tenha linha de sangue com a criança, com qualquer pessoa, faça isso. Sabe por que eu falo isso? Porque a mulher tem um sexto sentido. Tem o dom da maternidade? É difícil, difícil, Alan. Você é pai, você sabe muito bem que a revolta que você está sentindo é a minha, e é das pessoas que estão acompanhando o nosso fenômeno, fica alerta. Você volta daqui a pouquinho, muito obrigado pelas suas informações e atualização. É terrível de você ver, a mãozinha de uma garotinha de cinco anos, ela está com o corpo repleto de marcas de selvageria. Sabe-se lá mais o que fizeram com essa menina? Vamos aguardar. O que eu mais peço, e vamos fazer uma oração forte, rezar, como nós fazemos sempre. Eu tenho uma fé muito grande, aquele lá de cima que rege tudo isso, para que ela se recupere. Ela está no Hospital Geral do Estado, está em estado grave, por pancadas que deve ter levado, que não é uma coisa de hoje, isso já vem há muito tempo. Mas eu torço e acredito que ela vai se recuperar. Vai se recuperar, vai contar para a gente o que aconteceu, e eu espero que esses dois apodreçam atrás das grades. Vamos estar juntos com ela, vamos juntinho, sozinha ela não está não. Primeiro com Deus, está com o lado dela lá no leito hospitalar, e todos nós fazendo energia positiva, com muita fé, para que ela se recupere. Continuo dizendo, a nossa legislação ainda é frouxa, escutem o que eu estou dizendo, frouxa e caduca, e atrasada. Discute-se tudo no plenário, né? Tudo. Senado e Câmara Federal discutem tudo. Dinheiro para a campanha, de sei quantos bilhões, discute reforma da Previdência, pau no aposentado, discute a reforma trabalhista, pau no trabalhador, recolhendo os direitos que foram com lutas de sangue, inclusive de pessoas que morreram para conquistar retirados. Mas eu não vejo ninguém se mobilizando no Brasil para discutir o Código Penal, o processo penal, um monte de brecha que deixa espaço e lacunas terríveis para os vagabundos e covardes como esse poderem se beneficiar quando contratam seus advogados, que nada tem a ver com isso, advogados são profissionais, são contratados para isso. Mas como a legislação é frouxa, tem sempre os caminhos para que dê oportunidade, para que uma vigarista como essa possa estar solta a qualquer momento. É difícil. A minha revolta é a sua, que é pai, que é mãe, que está me acompanhando também. Eu sei o que você está sentindo.